Samu é gostou, o Samu é gostou, é, o Marcão gostou Vamo lá então, vamo lá hein Salve molecotes, manda dicas são Tá rolando live, primeiro link da inscrição Eu mando um papo, eu mando um ck Quem não vim pra live, o Marcão beijou Eu sou o Dress, o improvisador Deixa o like, se dá rima, tu gostou Quem não gostou, vai catar coquinho E no Samu dá um beijinho Tô esperando todos vocês, vou até rima em inglês Quem não vim pra live é o viado A fera sai e a bela entra Agora quem vai mandar é a Mia, então representa Fala Mia Vem pra live, molecotizinhos E muito obrigada, viu Dressinho Eu sou a Mia e mando você ver Vem pra live, só falta você E eu encerro o vídeo e mando beijo Quem não vim pra live, fez com queijo Faz assim, que lá é filha careça Porque você vai vir pra live ver essa princesa Vem pra lá, rapazes Boa Boa Rapazes caras E aí, depois dessa mensagem não tem como não vir Então vem pra live Primeira definição Vem pra lá Quem não vim pra live é um bundão Manda o seu encargo, o Tress se gastou Quem não vim pra live, o Marcão beijou Vambora rapaze, vambora pra live Vida de Jove ao vivo na Screencraft Vara Vara Vida de Jove ao vivo Vida de Jove ao vivo